Corujinha O teu canto de repente faz a gente estremecer Corujinha, pobrezinha, todo mundo que te vê Diz assim a coitadinha, que feinha que é você Corujinha, pobrezinha, todo mundo que te vê Diz assim a coitadinha, que feinha que é você Quando a noite vem chegando, chega o teu amanhecer E se o sol vem te espantando, vai voando te esconder Hoje em dia andas vaidosa, orgulhosa como o que é Toda noite tua carinha aparece na TV Corujinha, coitadinha, que feinha que é você Toda noite tua carinha aparece na TV Corujinha, coitadinha, que feinha que é você Corujinha, coitadinha, que feinha que é você